O que a Oi quer do 8? A gente vê o 8 como o nosso próximo passo no roadmap de inovação. A Oi sempre teve um DNA de inovação presente nas suas iniciativas ao longo do tempo. A gente fazendo um balanço interno, a gente viu que esse é um grande catalisador de negócios, de transformação de processos, melhorando uma série de elementos da cadeia de negócios. Então o que a gente espera aqui é ganhar escala com isso, trazer mais projetos, mais gente com capacidade de pensar diferente, num ambiente que permita ter esse tipo de desenvolvimento, com gente qualificada, tendo acesso a uma boa infraestrutura e conteúdo, fazendo com que esse olhar diferente e essa troca de experiências traga aí um potencial de disrupção nessa nossa indústria e para o nosso negócio. A Oi vai selecionar 6 projetos para receber um aporte, cada projeto recebendo R$ 150 mil, para começar já em janeiro de 2018. Que projetos a Oi quer para fazer esse aporte financeiro? A gente quer os melhores projetos com os melhores empresários possíveis. Selecionamos 6 verticais, são verticais bem abrangentes, então a gente está falando de Smart Cities, de mídia digital, internet das coisas, serviços de educação, serviços de saúde e soluções voltadas para produtividade e eficiência. Praticamente a gente está abrangendo todo o mercado de soluções, o que a gente está buscando são bons empresários com boas ideias, onde a Oi vai selecionar essas melhores ideias, trazer aqui para um novo espaço em janeiro, fevereiro de 2018. Realiza esse aporte, mas o aporte não é o maior impulso que a gente dá para essas empresas. A gente vai colocar à disposição delas, além de um mini MBA em startup, a gente vai colocar todo o corpo executivo da Oi conversando com esses empresários, a gente vai colocar o corpo executivo dos parceiros que estão contribuindo, não só com benefícios, descontos, também conteúdo, mentoria e abrindo todo o leque de clientes e oportunidades da rede de parceiros e da Oi para essas empresas. Então a gente vai proporcionar um ambiente de alavancagem e crescimento para essas empresas. A Oi passa a ser dona do projeto por conta desse aporte? Não, a Oi teria uma participação minoritária, a menor parte do capital do exterior da Oi, até 10% do capital da empresa. Então o interesse da Oi não é ser dona do negócio, o interesse da Oi é viabilizar um ecossistema, uma infraestrutura, onde todas essas iniciativas criativas possam proliferar. Com relação aos parceiros, a IBM, a Amazon, por exemplo, a Nokia são parceiros, a Oracle também. O que esses parceiros estão dando? Como é que eles vão participar dessa iniciativa? Quando a gente começou a compartilhar o projeto com os parceiros, é um projeto que começou há seis meses ou mais. O único objetivo da parceria e dessa rede de apoio era o que essas empresas podem contribuir para as startups. Nós hoje não estamos ganhando absolutamente nada com essas parcerias, então todo o objetivo é o que vocês podem dar para as startups e para o espaço. Como vocês podem contribuir para o ecossistema do Rio de Janeiro, para a dinamização desse espaço e para o crescimento das startups, porque a gente junto vai fazer essas empresas crescerem. Esse é o único objetivo que a gente buscou com uma ampla rede de parceiros. É aqui no Rio de Janeiro, o 8 fica no Rio de Janeiro, fica no Posto 8, mas é um projeto só para o Rio de Janeiro? Não, é um projeto que tem abrangência nacional, nossa base é no Rio, os programas vão ser ministrados no Rio, mas a base das empresas pode ser nos seus locais de origem. O único compromisso que os empreendedores vão ter é vir ao Rio nos momentos onde os programas vão ser desenvolvidos. Então, o projeto dá flexibilidade, dá a opção para o empreendedor ficar onde for mais confortável para o seu desenvolvimento de negócios, com alguns compromissos pontuais de deslocamento. Tem também uma parte de aceleração. Como é que vai funcionar? Quantas empresas vão ser aceleradas? O programa de aceleração tem uma primeira diferença estrutural, onde a Oi não participa do capital dessas empresas. O resto é muito parecido. A Oi oferece a infraestrutura, oferece a rede de contatos, rede de parceiros e os próprios executivos da companhia. A gente deve estar selecionando entre 12 e 14 parceiros para aceleração.